Pupilas, estás a dar-me de cima, mas quem tu filas? Sabes o que é que te chamas André? Porque já a tua mãe era a baita da mãe do Dilas Yow Motherfuck, a tua mãe é um chupapilas Ouviste o que eu disse? Eu disse chupapilas Quer dizer, neste caso tens um chupapilas E se tu negar-se o mãe, dizes que é influência E só provar-te pela grande falta de clareza Assim não podes jogar a verdade ou com consequência No máximo, tu podes ficar a baita ou coincidência Ok, eu tô na caça desta raça Praga, tá sem graça, nem se sabe que eu não faça nada Ok, ele já perdeu a graça, o que lhe passa? Abre como eu só quero atar, só quem me passa A faca, essa moral toda é fácil, o que é que se passa? Parada, tu não passas de uma farsa com o rapaz Ataca, foste um instatutivo, escupia o fogo do ouvido E meteste no teu alma, não se passa nada Pois eu sou a sério que imita os farinenses A sério? Pai, tu sai pelo caminho Porque vagou do filho do arménio Eu sou irmão do alvarim Volta pela boca no Parapê-Tropa e agora tu safa-te sozinho Ou achas que vais abandonar a estrutura assim E imitares o teu vizinho? Pai, o entenda-se a puxadada, tal tal O teu bicho-mo se tá-se a dar pra mal Sou peito do caralho e não digas que não I can't take up a flama now Pai, tô falando de uma cara tua Tu não podes levar essa conversa a mal E tu achas que eu só tenho merda na minha cabeça Então eu vou a tua peça a mal Oh shit, é sério que tu vais fazer mal alguém Boy, é que eu só vi ouvir conversas Boy, mas tu vais matar quem Mas por favor, eu vou te dar lindica nessas Tu estás de voa, só mudar o teu tom É sério que aquela merda é o teu som É que a puta da verdade É que não vais ser metade do terço do rapper que eu sou Não dá-se a dizer aquilo que um gajo me disse Amiga de chuva é quem tu dá as quises Eu tô tranquilo, tu não dá satice Não matas ninguém, boy, tu deixa satice Olha nós dois, mas fica faz um disso Foi coragem ou burrice, boy, tu ganha juízo Não tens amigos, se estivesses, te sinto André, não faça isso, piece Como é que ele se corre comigo? Ok, motherfuckas, eu sempre refe contigo Eu até posso ter o teu gosto de letras se me tens um bom dito A sério, escrevo o que eu te digo Acho engraçado, tu achaste alto nível A não, essa resposta não foi de alto nível Tu nem das panes de slimes Eu até já tu rimas com seis de sentido Bom dia, povo Aqui fica teu fraco, copo, pinhaca É melhor pensar sem te dizeres que eu não trope nada Mas tu beijas a minha mão, respeito ao Godevada Porque eu vim fazer tempestade de um copo d'água Tu estás a querer tirar a blusa, não papo disse Disse aos boys, disse a disso, eu trato disse Olha, André, já que tu só fala a espalhar Tu vai daí e agora vence medes Basta a ver se nas tuas tu és Dominação à cor Avança e prenais posicion Avança e prenais posicion Avança e prenais posicion Avança e prenais posicion Nadinha, não consigo ver nadinha Avança e prenais posicion Ei Avança e prenais posicion 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 As costas Avança e prenais posicion 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 E prenais posicion Avança 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 e prenais a prenais posicion Avança e 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 prenais posicion E prenais posicion Avança 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 e prenais posicion